A paz do Senhor, povo de Deus. Inúmeras pessoas estão me perguntando o que eu acho sobre uma música que até então eu desconhecia, chamada Evangelho de Fariseus, e então eu procurei ouvi-la. Permita-me lhe falar humildemente o que eu penso. Profetas e poetas têm uma sensibilidade aflorada. Eles enxergam o mundo por outro prisma, outro ângulo. Eles veem o que a maioria não vê e se expressam como podem. Tentar interpretá-los ou entendê-los não é tarefa fácil, principalmente quando suas palavras e poesias vêm envoltas num manto de mistérios, vêm com mensagens subliminares, com ironias, com tipologias, enfim. Os poetas têm aquilo que se chama licença poética, que seria a liberdade de utilizar construções, prosódias, ortografias, sintaxes, não conforme as regras ou a uso habitual, para assim atingir os seus objetivos, que é expressar aquilo que estão sentindo. A jovem Aimé, através desta música, da poesia, expressou o seu pensamento, a sua percepção da fé, a sua visão de igreja odierna ou moderna, e eu a respeito. Respeito sua poesia, respeito sua mensagem, respeito sua licença poética. Os profetas têm o seu jeito próprio de comunicar as suas profecias. Respeito, portanto, também a mensagem profética de alerta, de correção e de reflexão existente na letra dessa música. Sem entrar em qualquer mérito, eu sinto que a cantora convida o ouvinte a fazer uma autocrítica da sua crença, convida ao arrependimento, convida o ouvinte para que enxergue além de si mesmo e reflita sobre Deus, sobre os necessitados, sobre os injustiçados, sobre a natureza, que faça uma reflexão sobre temas reais e atuais da vida religiosa e da vida secular. A única ponderação que faço é que nós nunca devemos generalizar, pois nem todos são iguais, bem como nem todos praticam o que a poetisa falou nesta letra. Afinal, existem pastores honestos, igrejas bem humildes, para não dizer bem pobres, e tem muitas denominações que atuam no cuidado de vulneráveis, como crianças abusadas e abandonadas. No demais, como diriam os antigos, se gostou, comas, não gostou, não comas, simples assim. Você tem o direito de apreciar ou não a música, a poesia ou a profecia desta canção, e isso se chama liberdade de consciência, isso se chama liberdade de pensamento. E como disse Voltaire, posso não concordar com nada do que dizes, mas sempre defenderei o seu direito de dizer. Aimee tentamento, a música e a melodia é bonita, e a letra é extremamente forte, que nos leva a uma reflexão. Precisamos fazer sim uma autocrítica da nossa fé. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.